Meu nome é Gedeana, eu trabalho com lanche há 20 anos, eu queria saber como é que eu faço para entrar na justiça atrás dos meus direitos sem advogado? Muito bem Gedeana, a sua pergunta é muito interessante, embora o advogado seja indispensável, a administração da justiça, a justiça trabalha tem essa peculiaridade, ela sempre previu a possibilidade do chamado just postulante, que você ingressar sozinha, sem necessidade de advogado, caso não queira. E o procedimento é muito simples, você pode fazer de casa, basta acessar o site, trt7.jus.br, na aba serviços, abertura de processo sem advogado e a termação virtual. O que seria isso? Há um formulário, nesse formulário você deve preencher com seus dados, com os fatos que trataram da relação de emprego, e esses fatos devem ser narrados sem nenhuma preocupação com o juridquês. São breves, é uma simples narração do que aconteceu. Preenchido o formulário, devem ser anexados os documentos básicos, como a RG, a carteira de trabalho, o CPF, o comprovante de endereço atualizado, e esses documentos serão recebidos pelo serviço do tribunal, que enviará um recibo por e-mail cadastrado, constando, inclusive, a data da audiência inicial. Caso você não se sinta confortável com esse procedimento, há também a possibilidade de comparecer a um dos fóruns, na capital ou no interior, e os servidores terão imenso prazer em auxiliá-lo nesse procedimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho